Gente do céu, voltei, mas eu voltei agora numa felicidade pra contar pra vocês, eu acho que né, que todo mundo viu, não sei se não viram, vão ficar sabendo agora, é sobre a Debbie, Debbie Receitas, né, que acabou de apresentar o namorado dela, deixa eu ler o nome dele que eu marquei, gente, o Gerson. Gente do céu, eu fiquei muito feliz pela Debbie, de tanto choro né, que a Debbie sofreu tanto, tanto, tanto naquela separação, meu Deus do céu, quem diria que o amor dela estaria aqui mesmo no estado de São Paulo e ela precisou ir pro Rio de Janeiro pra poder né, se libertar de coisas né, que já não fazia mais parte da vida dela né, ela tava insistindo numa coisa que não tinha mais nada a ver gente, e tem muita gente que passa uma vida toda assim, sabe, a Debbie é um exemplo, ela teve a coragem né, de jogar tudo pro alto isso, ou que o passado lá, que não vou ficar citando o nome do falecido, ir embora, pegar as coisas dela, o peso peludo dela e ó, e olha só gente, pela internet ela conheceu o Gerson, que é um rapaz, um homem né, muito bonito por sinal, um mamão. Gente, olha, eu fiquei tão feliz pela Debbie né, que ela chorou, olha só, o amor deles né, é uma coisa de Deus mesmo, acho que é um encontro que tinha que acontecer. Ela disse né, ela disse né, que quando ela, eles almoçam sim, com chamada de vídeo gente, olha que delícia, ela nunca está sozinha, ele está muito mais presente na vida dela, ela estando no Rio de Janeiro, e ele aqui né, na cidade de, deixa eu ver o lugar aqui gente, cidade de Sorocaba, São Paulo, aqui perto da minha cidade. em Sorocaba, eles estão muito mais juntos, e apaixonados do que com uma pessoa que estivesse dentro da casa dela, como aconteceu com ela, que ela viveu um casamento assim né, era uma coisa muito ruim, um homem que não dá valor pra mulher né gente, mulher gosta disso Amarada, ela gosta de mimo, de receber um bombom, como o Gerson fez, mandou flores e bombom, não precisa ser joias, carro, dinheiro, não, é gestos né, os pequenos gestos, vai fazendo a pessoa ficar assim como a Debbie, está totalmente apaixonada pelo Gerson, e pelo que ele disse né, chamando ela até de princesa, o Gerson também está muito apaixonado pela Debbie, gente, ela merece né gente, merece mesmo, e eu fiz questão de vir falar pra vocês, que isso sirva de exemplo pra muitas mulheres né, não estou incentivando a acabar casamento nenhum, mas se chega numa situação, que chegou o casamento da Debbie, duas vezes, a mesma palhaçada, e ficar esmolando um abraço, um beijo, sei lá o que, já era gente, não tem que esperar não, isso é um casamento falido, uma coisa que não tem nada a ver, a vida gente é tão curta né, mas dá pra aproveitar bastante, antes a gente tiver coragem né, que tem que ter a coragem que uma Debbie teve né, devia que pedir ajuda e ir embora mesmo, saiu do estado, pra que esse homem, o falecido não ficasse atrás dela, e ela está já muito feliz com o Gerson, eu faço votos aqui tá, de todo o meu coração, que desse encontro né, que está fazendo ela tão feliz, quem sabe Deus ajude, que ela ainda vai ter um bebezinho ali, pra alegrar mais a vida dela ainda né, gente do céu, que benção viu, que legal, que exemplo que a Debbie está mostrando pra nós, claro gente, que pessoas que a gente conhece né, eu nunca conheci não, tô falando da juventude, as mulheres né, que são sozinhas, quem conhece alguém pela rede social tem que tomar todo o cuidado do mundo né, porque se apresenta uma coisa e depois é outra, mas pelo menos ela tá dando um tempo assim de, tá conhecendo melhor né, esperando aquela, e se conhecendo mesmo gente, eles estão se conhecendo, e já estão apaixonados né, eles chamam ela de priminha princesa gente, olha só que carinho, e não precisa de nada gente, precisa só de uma, umas flores e uns bombons pra ir atenção né, e se preocupar com ela, mesmo ele estando longe gente, que as vezes a gente tá no mesmo teto de uma pessoa infeliz, e a gente acaba se tornando uma pessoa invisível, isso ninguém aguenta, né, então as vezes a mulher toma uma atitude que nem a Debbie, e até, nossa, já arrumou outro, já conheceu outro, tem que arrumar mesmo, porque a vida ó, passa muito rápido, não tem tempo a perder não, parabéns Debbie, parabéns Gerson, espero que você vá logo pro Rio de Janeiro né, ela disse que é logo, ele estará lá com ela, a fila andou, graças a Deus, a Debbie chora hoje de alegria, isso é muito bom, a Debbie é um exemplo né, pra ser, pra muitas mulheres que estão passando, o que ela passou, quer ser traída, quer ser esnobada, quer ser tratada como se não estivesse ali na casa, sabe, achando que tá podendo né, gente, não, se você não quer, tem quem quer gente, para com isso e as pessoas tem que se enxergar, igualzinho falecido, não queria, porque já não deixava a moça livre, mas ela teve essa atitude de ir embora, não olhar pra trás, nem endereço deu, graças a Deus, ela tá muito feliz, gente do céu, eu tô feliz pela Debbie também, olha, e eu achei muito, muito, muito bonito o seu namorado viu Debbie, o Gerson, muito assim, parece, dá a impressão pra gente né, eu não conheço, que é uma pessoa muito sim, um homem carinhoso né, pelas palavras dele, porque não adianta você ficar com uma mala pesada do seu lado, só pra dizer que você tem marido, isso não resolve, a gente tem que ter marido, tem que ter companhia, tem que conversar, ser feliz, dar risada né, porque mala filha, a gente compra em qualquer lugar, qualquer bazar tem mala, esse não, o Gerson deu, me passou uma segurança bem legal, que o outro não passava de jeito nenhum, o outro só ficava de boa, emburrado, porque tinha as namoradas dele lá né, e deve estar arrependido gente, mas aí já é um outro problema né, que nem o nome dele eu tô falando, pra evitar, mas eu tô vindo aqui só pra contar pra vocês, que a Debbie acabou de mostrar o Gerson pra nós né, apresentou ele né, um vídeo chamada lá, acho que não é vídeo chamada, é um vídeo que ele fez pra ela, e logo ele vai pra lá, daí eu quero ver né, a festa que vai ser, porque a Debbie está totalmente apaixonada, e deu a impressão que ele também, gente, vai ser muito bacana o dia que eles se encontrarem, nossa senhora, e aquelas amigas que ela tem, que são pessoas muito amáveis né, ele vai ser muito bem recebido no Rio de Janeiro, e eu não duvido nada, que o Gerson né, seja um novo carioca, indo embora aqui do estado de São Paulo, e pra ficar com a Debbie lá né, seria maravilhoso, porque a casa ela já alugou, se ele tem um trabalho né, eles vão tocando a vida em frente lá no Rio de Janeiro, e esquecer né, o que passou pra cá, e pra ela não foi bom né, parece que é 17 anos né gente, parece que é isso que ela, todo esse tempo ela passou, é uma vida, não teve filho, só ali se dedicando, uma coisa que não ia nem pra frente, nem pra trás né, um atraso né, pelo amor de Deus né, olha, graças a Deus que essa moça se libertou disso, que ela tá em outra né, e tá feliz, ela tá bonita agora, ela não é mais aquela Debbie, sabe, ela tá linda, tá linda ali, o amor faz a pessoa ficar bonita né, parabéns Debbie, parabéns Gerson, e quando vocês forem né, se encontrar, nossa você tem que gravar tudo, tudo, tudo pra gente, porque eu amei conhecer o seu namorado Debbie, e amei também saber o quanto você está feliz, liberta né, uma mulher independente, não ficar dependendo de um abraço, de um, de um aperto de mão, misericórdia, ninguém merece viver com uma múmia né, e traiçoeira a múmia ainda né, eu hein, não escrevo, fez muito bem Debbie, você está de parabéns, 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 feliz, seja muito feliz, você e o Gerson, muito, 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 muito feliz, tô feliz sim gente, por ele, por ela, porque ninguém merece né, ficar ali se humilhando, se rastejando no chão, a troco de nada né, que na verdade é nada mesmo né, que até uma casa, ela tinha que ajudar a pagar o aluguel né, e quando ele fez a cagada né, o falecido, foi ela, teve que arcar com todas as despesas de pagar, pra poder sair do condomínio ali, ela teve que pagar uma multa, ela teve que vir aqui na internet, pedir ajuda né, pra poder se livrar daquele encosto, olha, não tô falando seu nome não tá, mas, eu tô desejando pra Debbie toda a felicidade do mundo, pra ela e para o Gerson, tá bom gente, esse é meu videozinho, meu vlogzinho, de, que né, tem esperança pra todo mundo, eu creio né, que a Debbie não se enxergava mais como uma mulher né, que ela é bonita, Debbie é uma mulher bonita, ela não se enxergava, porque esse, o falecido, deveria né, jogá-la lá no chão, sabe, e acaba que a pessoa vai se desgostando da vida né, e não, hoje a Debbie é bonita, é, uma pele maravilhosa, gente, nem tem palavras né gente, é só você ir no lar pra ver o quanto a Debbie mudou né, é isso gente, só isso que eu vim falar pra vocês, que a Debbie tá feliz, e eu tô muito feliz também, por ver né, a felicidade dela, quem não fica feliz com a felicidade né, das pessoas, eu fico muito feliz, e estou torcendo muito pra que o Gerson vá mesmo né, lá pro Rio e que eles fiquem juntos, sei lá gente, vai ser muito legal, já está sendo né, pra eles, gente, vou deixar um beijo aqui pra vocês, de felicidade mesmo, pra Debbie, e pro Gerson né, e gente, vou pedir pra vocês, se inscrevam no meu canal gente, pelo amor de Deus, esses 10 mil não chega, agora tá quase viu, falta pouco, se inscrevam, compartilhem gente, é, deixa o like pra mim, me ajuda a chegar nos 10 mil, porque eu sinto que dentro de mim, tô que nem a Debbie, quando eu chegar nos 10 mil, eu vou deslanchar, é, porque eu tô amarrada com essa mala nos 9 mil e pouco, mas eu tô feliz gente, um beijo pra vocês, e qualquer hora, daqui a pouco eu volto.